A piscina não se vê porque é feita entre as rochas. E uma das decisões no projeto, porque existia já um projeto da piscina, um retângulo com muros à volta, e a minha proposta, quando foi pedido um arquiteto e escolhido um arquiteto pelo engenheiro Bernardo Ferrão, que era irmão do arquiteto Tava, a minha proposta foi aí onde havia rochas que limitassem o tanque, deixar as rochas e, portanto, só pôr muros em betão, aí onde era absolutamente necessária, porque havia depressões. Pensei que pudessem ser visíveis mesmo para quem vai de automóvel, porque desde muito cedo se tornou um ritual no fim de semana ir a lei-sa. As pessoas iam de automóvel e muitas das vezes nem saíam do automóvel, portanto, eu queria que se visse o mar. Da mesma forma que queria, quando se entrasse no edifício, se visse a linha do horizonte. E aí E aí